Vamos trazer o caso da Mariane agora? Mariane é encontrada e levada às pressas para o hospital. Mariane foi atingida por uma faca 32 vezes. Quando ela chega ao hospital, ela fala, eu quero a polícia. A polícia vai até ela, ela conta o que aconteceu e morre. O que ela disse para a polícia? Pode encher a tela, por favor, com a foto da Mariane. Pode encher a tela aí, a foto da Mariane. Eu vou trazer a informação para você agora. Vem cá. A Mariane saiu com o namorado. Estava tudo certo, estava tudo bem. Eles saíram, eles foram, eles voltaram. E eles foram curtir o carnaval. Quando eles estão voltando para casa, ainda dentro do carro, começou uma discussão. E chegou uma hora que a Mariane falou, quer saber? Acabou. Ela informa que o namoro terminou. O namorado passa a agredi-la com socos dentro do carro. E não satisfeito, ele pegou uma faca e ele golpeia a jovem 32 vezes. Ela é levada para o hospital, só que ela consegue relatar o que aconteceu à polícia. Na sequência, ela morre. Ela precisou passar por uma cirurgia às pressas e não resistiu. O agressor foge. Mas no dia seguinte, ele liga para a polícia, confessa o crime e você vai ver como terminou essa história. Ele foi preso ou não? A reportagem conta. Mariane Aparecida Faria, 24 anos. Uma jovem bonita, vaidosa e cheia de sonhos, que teve a vida brutalmente interrompida pelo namorado, de 28 anos, inconformado com o fim do relacionamento. Nesse vídeo, gravado um dia antes de ser assassinada, Mariane aparece curtindo o carnaval ao lado de uma prima. De acordo com a prima, não havia nenhum indício de problemas entre a Mariane e o namorado dela. Aparentemente, os dois estavam bem, não brigaram, não discutiram. Ela até estava muito feliz. Eu falei, Mariane, eu nunca te vi tão feliz assim na minha vida. Gente divertindo. Fomos juntos, voltamos juntos. Na mensagem trocada com a prima, Mariane disse às 10h55 da noite deste domingo de carnaval que não ia mais e ainda escreveu que não merecia isso. Às 11h16, Amanda respondeu, perguntando o que tinha acontecido. Depois disso, ela já ficou sem respostas. Aí passou um pouco tempo, a minha madrinha me ligou, que era para eu ir lá no pronto-socorro, que ela estava lá machucada. No hospital, ainda com vida, Mariane conversou com a polícia militar e informou que o namorado havia feito aquilo com ela. Durante uma discussão com o rapaz, Mariane levou diversas facadas pelo corpo, principalmente pelo peito, nos braços e nas costas. Após deixar a Mariane no hospital, o rapaz simplesmente entrou no carro e fugiu, sem dar qualquer tipo de informação do que tinha acontecido para os funcionários da unidade de saúde que naquele momento estavam atendendo a vítima. Só que momentos depois, ele se arrependeu do que fez. Ele mesmo ligou para o 190 da polícia militar e confessou o crime. Lá, de boa esperança, ele mesmo veio dirigindo e veio parar até aqui, em Varginha. Primeiro, ele se apresentou para a polícia militar. Depois, os policiais trouxeram o rapaz até aqui, à delegacia de plantão. Aqui, em depoimento, ele confessou o crime e disse que tudo aconteceu dentro do carro, na porta da casa da Mariane. Os dois teriam tido uma discussão. Durante essa discussão, ele perdeu a cabeça. Isso porque, segundo ele, a Mariane queria terminar o relacionamento, mas ele queria insistir no namoro. A Mariane, mais uma vez, disse que não queria mais nada com ele. Nessa hora, ele perdeu a cabeça. E, primeiro, partiu para a agressão com socos. Ele tinha uma faca dentro do carro. Pegou essa faca e deu várias facadas na Mariane. Só que aqui, na delegacia para os policiais, lhe disse que sofreu um certo tipo de branco e de que não se lembra de mais nada do que aconteceu. Mariane chegou a passar por cirurgia por mais de três horas, mas não resistiu aos graves ferimentos e acabou morrendo. A gente contou por altos. Foi mais ou menos 32 facadas. Começamos a cirurgia com quatro bolsas de sangue, mas ela desligou, ela não aguentou. A gente ficou mais de uma hora tentando a reanimação, mas, infelizmente. Segundo a prima, Mariane era uma pessoa do bem e muito alegre. Já o namorado dela, segundo a prima, era muito instável. Ele era um tipo de pessoa que, se ele estivesse no mau humor dele, a gente não podia brincar. Ela não podia fazer brincadeira alguma perto dele, que ele achava ruim. Caso já está sendo investigado pela polícia civil. O namorado da Mariane, inclusive, já está no presídio de Varginha. Enquanto isso, a família da jovem tenta entender o que aconteceu. Foi muito difícil. Ele conseguiu tirar a vida dela e acabar com a vida da família inteira. Não sei como vai ser nosso dia daqui pra frente. Eu só peço justiça. Mas só que é justiça que ele pague tudo o que ele fez. Porque ela não merecia. Ela era uma pessoa sem motivo algum dele fazer isso com ela. É um homem frouxo, covarde, que acha que é o dono da mulher. E quando ela sinaliza que aquela relação não dá mais pra continuar por conta dos ataques, da violência, da forma como ele trata, aí ele parte pra cima dela de forma brutal. E foi isso que aconteceu. Lamentável, triste demais, os nossos sentimentos à família.